Uma nova mostra inédita está sendo exibida no Museu de Arte de Montenegro na Estação da Cultura. A exposição do Chico Stocklin reúne 16 obras em xilogravuras das décadas de 50 e 60. As visitações vão até o dia 27 de abril, mediante agendamento prévio por e-mail. A gente está então aqui nessa sala com uma mostra inédita do Chico Stocklin, que nasceu na Áustria, em 1919, ele vem para o Brasil, ele reside em São Paulo e Rio de Janeiro, até que ele chegue em Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, ele vai ser um dos fundadores do Ateliê Livre e também vai ser por duas vezes diretor do Margs, que é o Museu do Rio Grande do Sul. E foi através do Margs que essas obras chegaram até a gente. Então, são 16 obras, elas chegaram aqui em mais ou menos 2012, são reedições que o Margs fez em 2008 e 2009, de matrizes que o Chico fez há cerca da década de 50 e 60. E elas estavam sem molduras. Então, graças a uma junção da CEPAC com o BRIC na estação, eles conseguiram fazer essas molduras e hoje a gente consegue ter essa exposição. E ela é muito importante porque é um artista muito conhecido, ele também tem esculturas conhecidas pelo mundo inteiro, e a gente tem a honra, então, de 50 tiragens, a gente ter algumas que são as décimas primeiras dessas 50 tiragens. Então, é de extrema importância, a gente convida todo mundo que quiser vir visitar, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, das 16h às 16h, sempre fazendo agendamento por e-mail ou por telefone. E aí Obrigado.